Existem quatro espécies de lince. Esses animais são gatos selvagens de tamanho médio que vivem nas partes da América do Norte e da Eurásia. Esse predador habita uma grande variedade de habitats, como áreas semidesérticas, bordas de florestas, áreas arborizadas, pântanos, entre outros. Os lince são predadores formidáveis e sua dieta depende de seu habitat e da disponibilidade de presas. Eles se alimentam de uma ampla variedade de animais, desde animais maiores, como veados, até presas menores, como raposas, peixes, lebres, esquilos, ratos e pássaros. E em algumas partes do seu habitat, ele pode encontrar outros grandes predadores felinos, como os pumas. E eles podem batalhar um com o outro. Assim como nesse caso, onde um lince foi atraído por uma presa que o puma havia abatido. E ele não imaginou que o puma ainda estava ali, em cima de uma árvore. Logo, o puma vai enfrentar o felino que está comendo a carcaça de um veado. O puma chega e eles ficam cara a cara. O lince, apesar de ser menor, enfrenta o puma dando patadas na sua cara. Depois disso, eles ficam frente a frente, um olhando para o outro, e logo depois se atracam novamente. O lince, apesar de ser menor, também é um gato bastante valente e corajoso, que enfrentou o puma de igual para igual.